A paz do Senhor, a paz do Senhor, irmãos. Hoje estamos homenageando as mães. Mãe, o melhor carinho, o melhor abraço, a melhor palavra, o melhor conselho, o melhor presente. Deus não poderia nos dar alguém mais precioso em nossas vidas. Feliz dia das mães. Tum, 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 meu coração está batendo Tum, 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 ele bate até mais forte Tum, 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 hoje é um dia especial Mamãe, você é mesmo genial Eu te amo Mamãe, mamãe, mamãe Aceite hoje o meu carinho Mamãe, mamãe, mamãe Aceite hoje o meu beijinho Quero que você seja feliz Você é tudo o que eu sempre quis Tanto hoje como gratidão Tum, 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 meu coração está batendo Tum, 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 ele bate até mais forte Tum, 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 hoje é um dia especial Mamãe, você é mesmo genial Eu te amo Amém Amém Amém